Me faz feliz Quebrando a cara Nunca deu uma desperto Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Pra toda minha vida Me faz feliz O meu coração inquieto Tá sempre quebrando a cara Nunca deu uma desperto Agora Vou estudar Lacan na Sorbonne Usar doutor no meu nome Sou Roma, Paris e Berlim Então Já que estamos bem conversados Já posso ser o convidado Para uma janta Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Me faz feliz Pra toda minha vida Me faz feliz O meu coração inquieto Tá sempre quebrando a cara Nunca deu uma desperto Agora Vou estudar Lacan na Sorbonne Usar doutor no meu nome Sou Roma, Paris e Berlim Então Já que estamos bem conversados Já posso ser o convidado Para uma janta Me faz feliz 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 Tchau.